O Centro de Histografia é um arquivo de âmbito nacional que está integrado na direção geral do livro, arquivos e bibliotecas. Portanto, também faz todo sentido esta relação com este festival. Um outro dos motivos para o qual também é uma feliz relação deste edifício, a antiga cadeia e tribunal da relação do Porto, com este festival, tem a ver com a grande figura da literatura portuguesa, o Camilo Castelo Branco, que aqui esteve preso e onde escreveu a grande obra O Amor de Perdição. Bem-vindos a mais esta edição do Fólio. Celebrar e debater 500 anos de Camões, os 50 anos do 25 de Abril. Apresentar diferentes autores, nacionais e internacionais, para debater temas inquietantes e que afetam a sociedade, como a democracia, a liberdade e a justiça, e que impactam na educação, é o propósito desta nossa edição. O Fólio de Quê é um evento cultural, no geral, mas literário, em particular, era visto como um evento só para editores, só para ilustradores, só para aquelas figuras que, de alguma forma, estariam diretamente ligadas ao mundo da literatura. Nós não nos queremos fechar no nosso território, somos um território que tem aberto portas e tem criado pontos, de alguma forma, de ligação. Tem sido esta a visão estratégica que Óbites tem tido para o seu território, para aquilo que é a sua comunidade e aquilo que quer acolher e transmitir para o futuro. A inquietação é uma característica do fundador da Ler devagar, mas também da própria Ler devagar, porque esse fundador, que era o José Pinho, nunca estava sozinho e fazia questão de estar sempre acompanhado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.